Atenção! Largada para o quinto páreo do programa. Largada foi boa. Gnome vai tentando a primeira colocação aqui por dentro. Vai livrando pequena vantara e meio. Corpo Antinori lá por fora. Tomou de golpe a terceira, tomou a segunda e vai tentar a primeira. Gnome e Antinori. Moscatel aberta. Passou para terceiro. Final do prolongamento. Aproxima você da reta. Contorna uma curva de chegada dentro pela reta final. Antinori. Estou tentando a primeira colocação sobre Gnome. Em terceiro, Moscatel. Em quarto, Tina Antonelli. Estão nos quatrocentos. Antinori tomou a ponta. Já tirou um corpo todo o Moscatel. Avança para fora. Vai tentar a segunda. Estão nos trezentos. Na ponta, Antinori. Mantenha o corpo inteiro. Uma maravilha. Vai procurando uma passagem lá por dentro. Estão nos duzentos. Antinori, ponteiga. Uma maravilha. Avança por dentro. Vai tomando a segunda. Vem tentar a primeira. Uma maravilha. Maravilha tem pequena vantagem. Talvez cruzam a faixa final. Entre uma maravilha e Antinori. Depois, Gazela Maior.